E pra cima deles, Pain! É o time que representa o nosso país, representa o Brasil. E como já previu o Melão, tem o ban do Twisted Fate, agora o Azir, com os que a Pain por enquanto unida ali. Eu gosto principalmente desse ban aí de Twisted Fate por conta da Flash Wolves. Não dá pra deixar o Kame jogar. Ele demonstrou ser um pique forte pra composição e pro estilo de jogo da Pain. Bom, agora Gangplank é o ban, mas esse ban do Gangplank é praticamente global nesse Mundial, né? Como muito provavelmente terá o ban de Mordekaiser aí por último pela Pain, caso a Flash Wolves já não o faça? É, na partida anterior a Flash Wolves baniu o Mordekaiser, foi sua primeira escolha de ban, já que inclusive eles estavam no lado vermelho. Dessa vez a Pain que vai precisar banir o Mordekaiser e vai acabar deixando passar o Varus, que foi a terceira escolha de ban deles na partida anterior. É interessante que o Gangplank permanece banido, tá chegando aí na casa dos 90% de bans, empatado com o Mordekaiser inclusive no número de bans. E a primeira escolha da Flash Wolves é a Lulu. Acredito que é uma campeã muito forte, uma das principais, das mais fortes nesse campeonato mundial. Mas o in-rate dela, a porcentagem de vitórias, empatado, 4 vitórias, 4 derrotas, 50%. Acredito que é um campeão que a Pain pode administrar o jogo contra. Eles começam de Brown e Rek'Sai. Por enquanto ainda tem lá a área aberta, tem bastante coisa pra Flash Wolves escolher. A Lulu não é uma campeã imbatível, né? Apesar de muito forte, como você mesmo mencionou. Bom, a Pain volta, como já comentou o GSTV, Brown e Rek'Sai. Brown que foi inclusive o suporte do Judy na vitória. Aí vem sendo um suporte mais completo, um suporte muito forte pra Pio, um suporte muito forte pra early games, invasões, a passiva dele acaba ajudando bastante nas lutas. Eu só não sei se esse ban de Rek'Sai faria mais diferença do que o da Lulu. Eu tenho um pouco de medo, um pouco de pé atrás, que a Lulu é muito forte, tá demonstrando, como o GSTV falou, desculpa, de Nidalee. Esse é um dos piques mais fortes. Então, Nidalee pra Lulu, sabe? Qual eu acho que é mais fácil de você lidar? É mais fácil lidar com a Lulu ou mais fácil lidar com a Nidalee? Porém, eles repetiram esse ban de Nidalee, né? Focado ali pro time da Flash Wolves. Flash Wolves agora tomou com volta com N e Jinx, que já parece ser a dupla aí da rota inferior. Exato, né? Bastante controle de grupo e dano, né? Aí teve a emoção de uma Tristana, que também foi a campeã que ele utilizou na vitória. Seria bem viável, né? Porque o Brown traz essa proteção e a Tristana por si só tem a mobilidade, né? É, e sobre o Bundy Nidalee contra a Lulu, eu acredito que a Pan tá focando o principal jogador da Flash Wolves, que é o Karsa, o jogador que fez grande diferença na vitória contra a Cool Tigers, que é até então, inclusive, a única vitória do time da Flash Wolves aqui no Campeonato Mundial. E é interessante que a Flash Wolves tá trazendo uma composição desconexa. Eles escolheram essa Lulu, mas não parece que o foco da composição é a Lulu, ou o Hyper Carry. Essa Lulu tá mais aí pra tirar da Pan do que pra fazer a diferença na composição deles. Inclusive, eles vão deixar agora ou o Stake ou o Napple com a Lulu, ainda não dá pra saber exatamente com quem que eles vão querer deixar a Lulu, mas de uma forma geral eles têm uma composição de iniciação e não uma composição de proteção, como é o grande forte da Lulu hoje, na minha opinião. Eu acho que eles estão utilizando a Lulu no ponto mais frágil dela, que é a iniciação, que é ir pra cima, com uma composição extremamente papel, mas uma composição squishy, muito fácil de ser iniciada, contra uma composição, por outro lado, extremamente resistente do time da Pan. Eles têm o Brown, têm a Hexai, têm o NAR, três campeões muito fortes, estão trazendo a Oriana agora, que traz uma Lulu, tem equipe muito grande, com também a Trissana. A meu ver, a Pan tem uma composição muito forte contra uma composição desconexa na Flash Wolves, não acho que eles escolheram bem. Sabe o que parece esse pick da Lulu? Na era do Caçadinho. É assim, nossa, o Caçadinho ficou open, pega. É, tá forte, pega. Tá forte, pega. Aí depois você vira com ele. É, a gente empanha até suporte, mas pega ali que a gente precisa tirar do adversário. E realmente, tanto que é Lulu na rota superior. É, vai ser Lulu top pro Stick. Mas, Tomoko, o que eu sinto, assim, justamente o que o GSTV comentou, né, a composição da Pan vem muito do padrão do que a Pan tá acostumada a jogar. Foi com isso que a gente viu a Pan ser campeã brasileira, com isso que a gente viu a Pan ganhar o desafio internacional e vencer a Flash Wolves na primeira partida. Foi praticamente com as mesmas coisas, com as mesmas escolhas. Então, é o estúdio da Pan, é a zona de conforto. E a Flash Wolves não tem linha de frente. Tem a Lulu pra manter alguém vivo, mas pra sair de uma tristeza onde a maioria é de um NAR é muito complicado. Muito controle de grupo. Porém, porém, a Flash Wolves tem um time que todo mundo tem muito dano. Que todo mundo vai entrar, que todo mundo vai manter batendo por bastante tempo na luta. A Pan precisa, de novo, do mesmo L-Game que fez contra o time da Flash Wolves na partida da semana passada. A Pan precisa abrir uma vantagem cedo pra que isso não faça... Pra que todo o dano dividido aí nessas quatro lanes do time da Flash Wolves não faça tanta diferença. Galera, até essa pergunta que eu ia deixar pro GSTV. Essa composição da Flash Wolves tem muito dano e, portanto, acelerar o jogo seria muito mais viável pra eles. Se o jogo se estender muito, a vantagem da Pan, né? Eu acredito que sim, só que a Flash Wolves precisa acelerar em torno do Yasuo. No começo, quando eles escolheram a Lulu, parecia ser uma composição voltada pra Hyper Carry, que é o grande forte da Lulu hoje, mais uma vez, pontuar isso. E, no final, eles fecharam a composição em torno do Yasuo com uma N pra iniciar, com a Lulu pra poder ajudar essa iniciação também do Yasuo. Só que, em todo caso, a composição é do Yasuo. E se o Yasuo não fica forte, se ele não entra na luta matando dois, três jogadores, a composição não tem o grande desempenho que ela precisa ter. Então, na minha opinião, a Pan tem que investir nesse early game, mas em torno da rota do meio, tentar enfraquecer o Meple, não deixar que ele chegue tão rápido nos dois primeiros itens, que são a Paca de Static e a Força da Trindade em seguida. Dessa forma, tirar o grande foco da composição da Flash Wolves, vamos ver se eles conseguem fazer aquele early game que ele já vem mostrando, enfraquecer a Jinx, não deixar a movimentação rápida pelas torres também é importantíssimo. Acredito que a Pan tá com uma composição bastante favorável. Perfeito, muito obrigado pela sua análise de STV. E agora, então, vamos pra partida, vamos pra cima deles, PEN, contra a Flash Wolves. Já vencemos uma vez e podemos, sim, repetir a vitória e ficar muito bem no Grupo A. É isso aí, Toboco. O time da PEN tá ali, então, esperando uma possível invasão na parte de cima do mapa. E o time da Flash Wolves também esperando uma possível invasão do time da PEN. A gente vê muito, mas muito nesse Mundial, o Level 1 sendo bem contestado, invasões acontecendo, domínio de visão e de informação no começo do jogo, que é bem importante. O time da Flash Wolves acaba recuando, a PEN vai ser obrigada a recuar. Vamos ver se eles mantêm ali o deal de o BRTT na parte de cima e já fazem essa inversão. A Flash Wolves não vai pra inversão. A N e a Jinx estão na parte de baixo do mapa. E já faço a pergunta pra você, Tichinhek. Como é que, quem sai favorecido disso? Olha, a Tristana contra a Jinx, a Tristana, quando ela pega o Level 6, quando ela pega a bomba, ela pula pra cima da Jinx, joga a bomba e ela consegue ganhar. Porque a Jinx tem uma, ela demora pra responder, porque ela precisa bater, com o tempo batendo, ela vai crescendo com a sua velocidade, vai crescendo o seu dano. Então, a Jinx precisa de um pouco mais de tempo do que a Tristana, que dá esse burst. Porém, com uma iniciação rápida da N junto com a Jinx, podem surpreender e acabar vencendo essa dupla. É, sempre tem a questão do suporte, é sempre bom lembrar. O suporte tá de mãos dadas com o atirador. É, até complementando, né? Enquanto que a Jinx precisa desse tempo, como você mesmo disse, pra ter a velocidade de mãos adicional, pra Tristana é apenas clicar um botão e ela já tem o esteroide. E olha agora o Diúde, invade aqui a Selva, vai incomodar o Steak e o Karça. Fica ali só apenas, ninguém foca nele, porque é o seguinte, o foco é realmente fazer o Grompy, né? Mas de qualquer forma, ele tem a leitura agora da Selva, sabe onde o Steak e o Karça estão. E vai continuar atrapalhando, vai continuar tentando tirar um pouco ali de tempo, né? Deixar essa lentidão do Karça e do Steak um pouquinho mais lentas. Tá aí, vermelho sendo feito pelo Surtulho e pelo Mylon também. O Surtulho deve ficar com o level 2 terminando aí a rota. Pode passar agora pra qualquer outro campo neutral ali da Selva. Enquanto a dupla do time da Flash Wolves também continua farmando. Muitos pings em cima ali do Dragão, né? O domínio do Aronguejo. E até um Dragão cedo no jogo pode ser feito, tá bom? Perfeito, vamos ver se é isso que acontece. Tixinha, outra pergunta que eu quero deixar pra você. A gente tá vendo uma tendência nesse Mundial, que é o duplo teleporte, né? O campeão da rota superior e também da rota do meio. A Flash Wolves não seguiu essa tendência, deixou esse Assuou com o incendiário. Quer aguardar, o que esperar disso? Um dos pontos que o Jester falou, a composição de ir em trono do Yasuo. Ele precisa do incendiário, ele precisa ganhar, ele precisa pegar eliminação, ele precisa ficar forte no começo do jogo. Ele tem que bater no Camus, ele sabia que o Camus ia vir de teleporte, é um feitiço a mais, é um feitiço agressivo. Ele quer ganhar essa lane, ele quer... É aquele win lane, win game. Você precisa ganhar a rota pra ganhar o jogo, e é nisso que ele tá, que o time tá focando. Bom, a inversão agora chega na torre, né? Os dois times já estão danificando estas, no caso. A Pain parece um pouco mais acelerada lá na parte superior do mapa. Por enquanto, nada de mostrar como está aquela torre da Flash Wolves. Enquanto isso, aqui na rota inferior, vai ficar aquela torre por torre, né? Aquela inversão natural. Os dois times tem a The Carries, que destrói a torre rapidamente, né? Um Tristana e o outro a Jinx, tá aí, né? O potencial da Tristana com a sua granada pra destruir essa torre rapidamente. O Mylon e o Jinx também vão batendo. E você diz tudo, Tomoko. Vai ficar acabando destruindo ao mesmo tempo, elas por elas. Primeiro objetivo simples, os dois times lendo muito bem a movimentação. O Stick até demorou um pouquinho ali pra terminar a torre. Agora sim, ele vai conseguir destruir, Tomoko. É, e olha só o que acontece. A Pain finalmente, então, vai destruir a torre primeiro. E pelo que parece, a Flash Wolves acabou se equivocando um pouco ali nas trocas, né? Não deixou que... Não conseguiram destruir a torre. Simplesmente, a torre permanece em pé. Dificilmente vão conseguir defender, né? Os jogadores da Pain, porque ela tá muito danificada. Tem, vamos ver se eles conseguem. Se conseguir, Tomoko, pode fazer muita diferença. Se o time da Pain conseguir segurar essa torre por um pouquinho de tempo, faz sim a diferença. A Flash Wolves não foi pro dragão. Então, mesmo tendo a vantagem numérica na parte inferior do mapa, isso pode atrasar bastante. Dilde tá chegando, vai conseguir destruir o primeiro Minion ali. Eu vejo se o BRTT e o Dilde conseguem segurar essa torre e conseguiu. Sim, conseguiu. Olha, tá com pouca vida. É uma torre. É mapa ainda pro time da Pain. Acho que a inversão acaba sendo até favorável pra Pain. Agora que pode dominar a parte de baixo e até conseguir fazer esse primeiro dragão. Por enquanto, as coisas estão boas pro time da Pain, Tomoko. Já tem 600 de ouro na frente por conta dessa torre. Vocês comentaram tanto de fazer um bom early game. Parece que esse bom early game, por enquanto, vai acontecer. Agora o Karça e o Sword Art vão pra rota superior. O Mylon pode estar em apuros. Já vai se reposicionando. Utiliza o salto. Pode ser uma tordora a qualquer momento da N. O da Sorca já saiu. O Mylon ainda conta com o seu Flash. Não vai gastando por enquanto. Tem o incendiário do Sword Art. Não gastou também. Nossa senhora, mais um tiro da Tog. Morre o jogador, mas não é First Blood, porque o Mylon não bateu nele. Olha, eu não sei se isso foi nervosismo do Sword Art e do seu Carçador, que deram um dive muito, muito arriscado, gastando esse Flash. E o Mylon tava preocupado em fugir, Tomoko. Ele não tava preocupado em bater. Acaba sendo executado. Mesmo assim, sem Flash no Jungler, sem Flash na N. É, o time da Pain vai começando por enquanto a tudo certo, Tomoko. Tudo certo. Nossa, olha isso. O NL tancou ali, quase chegou a tancar o segundo hit. Lembrando, no meio do tiro, se a Torre for destruída, você não sofre o dano. De qualquer forma, a Pain vai também descer a Torre da rota inferior. Pode partir pro primeiro dragão. Um começo de jogo ótimo pro time brasileiro. Eu diria que deve partir pra esse primeiro dragão. A Pain não pode perder mais tempo, né? Já cometeu esse mesmo erro, se não me engano, contra a CLG, que acabou destruindo a Torre, tinha uma vantagem numérica e não foi pro dragão. Tentou dar um chase e tudo mais. Então, a Pain tem que dominar esse early game. Tem que conseguir essas vantagens, Tomoko, agora no jogo. Dio de Sertúlio avançados, esperando. A N está sendo vista pra uma sentinela, ajudando ali na Coamina. E ela não tem flash. Então, é o ponto surpresa do time da Pain. E vem chegando agora também o Kame, que já tem o teammate. Pode ser agora, sincero, o First Blood. Sword War tinha puros, não conta com o flash. First Blood é do time da Pain. Vai pra cima deles, Pain. Muito bem jogado pelo time da Pain. O Bait deu todo certo, por conta da visão avançada que eles tinham da selva inimiga. A movimentação do Kame, de empurrar a rota. Ele deixou o Maple preocupado com os minions. Pode ver que o Maple estava farmando. O Maple não teve como acompanhar esse roaming do Kame. E o Dio de Sertúlio de mãos dadas fazendo esse roaming. Muito, muito bem feito. 1x0 pro time da Pain. É tudo o que a gente queria, Tomoko. Um bom early game. E bom, agora sim, com mais controle. Pode focar logo esse primeiro dragão importante, Buff. O Karsa tá aqui. Ó, o Sertúlio está escutando os passos do Karsa. Teleporte. Agora chegando do Milon. É pra cercar o NL. Já conseguiu levantar o adversário. Ele já perdeu seu flash. Veio o dar do back TT. Vem se aproximando agora o Karsa. É um 4 vs 3. O NL vai pra debaixo da torre. Tenta sobreviver. O Steak agora também chegou. Tem que reposicionar. O Maio vai virar Mega Nar. Mas não conta com o ultimate ainda. Mão da Sônica. Pega agora o abate. O time da Flash Wolves. A Pain por enquanto vai correndo. Vem se aproximando o Kame que conta com o ultimate. Também se aproxima agora o Maple. Precisa apenas recuar o time da Pain. Mais mão da Sônica. Dar abate pro Maple agora seria muito perigoso. Ele já está sob exaustão. Vai gastar o flash ofensivo. Continua. O ultimate do Kame pra segurar o Maple. Ainda conta com essa torre o time da Pain. E perde apenas um jogador. É. Faltou um pouco de dano no BRTT. Faltou um pouco de dano no Mylon. A intenção era que ele virar Mega Nar e conseguiu atordoar ali, né? Daquele soco do Mega Nar. Então com isso o NL conseguiu sair bem. E depois de todo esse roaming foi só esquema de proteção do time da Pain. A fuga por proteção. Porque eles sabiam que não podia lutar. Sabiam que era um 5 contra 4. E mesmo o Kame acertando um ótimo ultimate. Não teria dano o suficiente pra eliminar os jogadores do time da Flash Wolves. Então a Pain corre. Flash Wolves empata o jogo. Destrói a torre. Empata no Ono. Empata no mapa também. Tudo igual agora de novo. E essa última luta que se prolongou. Olha a quantidade de feitiços que foram gastos. Os dois da Jinx. Teve o Flash Incendiado do Maple. Por parte da Pain, o Beck TT gastou seus dois. O Diute também gastou seus dois. O Sertura gastou o Flash. Então foi um show de feitiços pra apenas um jogador morrer. Então agora é hora de saber qual time vai usar melhor essa falta de feitiços do outro. O Kame ainda tem Flash. Daqui a pouco vai voltar o ultimate. Então ele pode criar uma jogada. E sabe que o Maple não tem incendiado. Então ele pode tentar um duelo. Ele sabe que... Todos esses vestidos que você falou, os dois times sabem. Quem tá sem, quem não tem. Então tentar aproveitar disso. Tentar abusar dessa vantagem de feitiços que você pode ter. E lógico, da vantagem de mapa. Como a Pain fez no comecinho do jogo ali, quando conseguiu o First Blood. Sabendo que a Annie não tinha Flash. Nossa, é interessante. Tem uma sentinela detectora da Flash Wolves. Dando visão do Sertura fazendo esse vermelho. Ele não vai passar, não. É que realmente é uma sentinela que você não imagina que ela esteja ali, né? Sim, é um caminho que até... Praticamente ninguém passa ali por aquela moita nesse começo do jogo. E é por isso que os times deixam a sentinela ali. Exato. Foi realmente uma boa decisão por parte da Flash Wolves. Vai render um pouco aquela sentinela detectora. De qualquer forma, aqui na Rota Inferior agora não contam mais com a Torre as duas Dual Lanes, né? Tanto o BRTT e Diyud quanto o Enel e o Zordiard. Então, por enquanto, a Pain vai se congelando essa rota, né? Vai deixando ela mais recuada para o seu lado. Sim, é o máximo de tempo possível pro BRTT farmar, pro BRTT crescer. Ele já tem uma espada GPC. Voltou com a espada Varence. Então tá um pouco à frente aí dessa Jinx em questão de dano. Ele tá level 6, porém o Diyud está nível 4 ainda. Então, precisa crescer. Depois de todo o roaming, o Diyud acabou perdendo um pouco de experiência. Utiliza seu escudo relicário para ajudar o BRTT no farm. No topo, o Steak vai tentando ali segurar, né? Um pouco a onda de Minos e tirar. Cancelar um pouco de farm do Mylon. Mas o Mylon tem o ataque à distância e consegue se manter bem. 45 a 37. Olha o gank do Kars. Exato. O gank do Kars, porém, acabou indo por água abaixo. Já que tinha, né? Uma sentinela do Kame. E deu a visão ali do Lissim do Kars. Ele que, por enquanto, tem até esse único abaixo da Flash Wolves. A gente não viu tanta presença assim dos caçadores nesses primeiros 10 minutos. Mas, de qualquer forma, deve logo, logo aparecer esse Lissim. E é um, todo mundo sabe, Lissim é um campeão muito forte, com mecânicas muito apuradas, né? O campeão em si. Então, vamos ver como é que o Kars vai desempenhar esse papel. É, a gente acabou não vendo muita presença. Mas os dois ficaram com as eliminações dos seus times, né? Exato. Tanto o Surtulho. Quando apareceram, foram bem efetivos. O time da Flash Wolves quer tentar um gank pra cima do Kame. Porém, apareceu o BRTT. Apareceu o Surtulho pra destruir aquela sentinela detectora. Já tem o Diyud chegando. Então, a pinga com quatro jogadores tentando colocar um pouco de pressão ali na rota do meio. E no meio, porque tá muito bem no farm. É, a impressão que nos dá é que a Flash Wolves, talvez, cogite forçar um dragão. Tem dois jogadores por ali. Suporte e Caçador. Vamos ver se é isso que acontece. O Milo não tem teleporte. E volta muito em breve. O Kame já está próximo da rota do meio. Kame que vai guardando, né? O seu teleporte, né? Pra um momento mais oportuno. Sim. O Stake também não tem teleporte. Então, o Milo e o Stake vão ter o teleporte praticamente ao mesmo tempo. E é por isso que eles vão esperando. Nenhum dos dois times vai focar o dragão agora. Você não tem um mapa limpo. Você não tem uma janela boa. Nenhum dos dois times consegue reconhecer um espaço legal pra fazer o dragão sem perigo. E é isso que acontece. O BRTT não tá nem muito preocupado em congelar essa onda de minions. Ele vai empurrar. E pode ser até um ponto bom. Porque enquanto a Jinx fica farmando, parada naquela rota, o BRTT tá junto com o time buscando jogadas. E aí você pode criar uma vantagem numérica na disputa por um dragão, na disputa por uma toy. Dragão iniciado. Tem visão a Flash Wolves. Pelo jeito, não vai contestar. O Karsis tá muito longe. Não, tá muito longe. E o Mylon desceu a pé. Ele não tem teleporte, desceu a pé. Então já temos a presença aqui do Mylon. Level 7. Portanto, já tem o seu teammate. Vai contar com o Meganar. O teammate da Jinx pegou ali no Mylon, mas praticamente não causou dano. E boa, Pen. É isso aí. Consegue o primeiro buff de dragão. O teammate nível 1 da Jinx. Com pouca distância, né? Não percorreu distância alguma. E não tem muitos itens. Tem uma picareta. Então, se roubar... E o campeão que acertou tinha muita vida. Então... Não, ia ser muito difícil causar muito dano no Storo. O Mylon continua na parte de baixo. Ele foi pingado. O time da Flash Wolves tem noção dessa movimentação. Tô gostando da maneira como a Pen tá procurando. A Pen tá buscando jogadas. A Pen tá buscando abrir essa vantagem. Tá difícil porque a Flash Wolves tá muito mais fechada do que tava na partida passada. Tá tentando se controlar muito mais. Porque eles sabem que a Pen fez um early game absurdo no último jogo lá da semana passada. Isso mostra uma postura de confiança. De realmente partir pra cima. Um time que vem pra vencer. E eu acredito que, como a gente comentou, respeito pra todas as equipes do Mundial. São grandes equipes. Flash Wolves, CLG e Qtigers que são os times desse grupo. Porém, o respeito também. Você tem que ter a sua parte da confiança, né? Contra a partida. E a gente vê agora uma Pen muito mais confiante partindo pra cima. E acho que essa é a atitude correta. Como eu falei, pra cima deles e a Pen, por enquanto, vai até uma pequena desvantagem no ouro. Mas sempre lembrando, a composição da Pen vai crescer muito, né? Vai ficar muito resistente. Enquanto cada Flash Wolves, naturalmente, é uma composição mais papel, né? Como a gente fala. E essa vantagem de 200, K100, 200 ali, vem muito do farm da rota do meio. Porque todas as rotas estão com o farm bem iguais. Você tem uma eliminação pra cada lado. Duas torres pra cada lado. As assistências ali estão iguais também. Três assistências pra cada time. Duas, na verdade, pro time da Pen. Porém, vim 10 de farm, 15 de farm. Fica na frente o Yasuo um pouco. Então, por enquanto, o jogo tá muito bom. As duas equipes estão muito dentro da partida ainda. As duas equipes estão fazendo o que foi proposto. Acredito que o time da Flash Wolves até queria ter um pouco mais de vantagem no Yasuo. Nesse momento do jogo. Mas, não deu certo por enquanto. Eles não conseguiram ganks. Eles não conseguiram causar muito dano. E dá essa vantagem pro Maple. Porém, eles não estão perdendo em farm. Então, pro time da Flash Wolves, as coisas ainda estão bem. A impressão que me deu é que aquela luta da Rota Inferior, que até conseguiram o abate contra o Mylon, era a luta para o Maple. O que aconteceu? A Pen conseguiu se esquivar. A exalção do Judy foi certeira em cima do Maple. Ele não conseguiu ativar o ultimate, não conseguiu o seu furacão. E aí, o que aconteceu? Saiu sem nenhum abate. Permanece 0-0-0. Acho que ali era o grande momento do Maple crescer. Como ele não conseguiu, vai perdendo esse pico. Vai perdendo esse momento do Yasuo. De falar que aquela luta poderia dar uma vantagem absurda pro time da Flash Wolves. A Pen soube fugir de uma maneira muito, muito bem feita. Porque se ali, você diz tudo. O Maple consegue pegar a primeira eliminação, ou um furacão em dois. Pega o Kame, pega o BRTT. E aí você consegue praticamente um Waste naquela luta. O jogo poderia estar encaminhado. E olha o Flash Tibbers. Olha só, foi pra cima do Kame agora. Super Mega Miss da Morte. O Team 8 de Yasuo. Fica com o abate agora. Inclusive a N. Caça tem uma bomba do BRTT. O Judy vai se repulsionando. O teleporte do Steak foi até utilizando, mas ele mesmo cancelou. Vai pra cima do Judy. Fica com o abate e a sua. Agora complica um pouco a situação. A Pen precisa recuar. É uma boa iniciação do time da Flash Wolves. O Flash Tibbers da N. Atordoou. O Lissin pegou. Chutou a Oriana. No meio do ar, o ultimate do Yasuo. Não tem muito como você escapar disso. O Kame tava inteiro atordoado. O Kame não tinha como sair desse controle de grupo. Então acabou sendo eliminado. 3x1 pra Flash Wolves, que ainda vai tentar roubar o bônus azul. O Sertullio foi. Nossa, o Sertullio foi. Vamos dar uma olhada. Ele tem até Flash pra se repulsionar. Parte ainda pra cima do Karsa. Vai agora recuando os jogadores da Flash Wolves. Até deixou o Tibbers ali, que estava prestes a morrer, de qualquer forma, na frente. Aquela questão, né? Tentar evitar ao máximo esse tipo de iniciação. Porque ela é uma iniciação até esperada. Sim, mas é complicado. É esperada. Mas tá aí, ó. Tavam brigando uma sentinela. De onde o Flash? O Sword Art deu o Flash. Ele tava praticamente ali na linha da torre, né? Ele deu o Flash no meio. Deu o Atordoar. E é um momento do jogo que os jogadores ainda não têm habilidades ou itens e feitiços pra sair desse controle de grupo pesado, né? Ninguém construiu ainda a Bandana, ninguém construiu Zonias e essas coisas. Então, o Kami acabou pagando aí, cara. 3x1. De fato, um Zonio nesse momento, claro, né? O jogo ainda é muito cedo, mas você mencionou. Um Zonio nesse momento faria toda a diferença. Mas, enfim, é uma luta que sai favorável, muito favorável pra time da Flash Wolves, mas nem se comenta, né? A gente tá recém indo pra transição pro mid-game. Tem muito jogo ainda pra acontecer. A Pain já sabe desse segundo dragão que está pra nascer em 1 minuto e 50. É importante conquistar esses buffs. O Mylon tem teleporte pra próxima luta. O Stake provavelmente... Eu acredito que o Stake vai ter também, porque ele mesmo cancelou o teleporte, né? Então é possível assim que volte 1 minuto e 40. É, a gente vai ter que ver, vai ser um ponto bem forte desse jogo, quem vai entrar melhor na hora do teleporte. Se vai ser o Mylon, se vai ser o Stake. Porque na primeira luta, quem fizer mais diferença pro seu time pode dar vantagem, linha de frente, né? O Mylon conseguindo tirar o NL, o Mylon conseguindo tirar o Maple, por exemplo, do Cam e do BRTT. Porque o Mylon pode jogar de dois tipos. Ele pode ir na backline, tentar ultar a N e o NL e aí tirar esses jogadores pra... o dano da backline do time da Flash Wolves. Ou o Mylon pode jogar na proteção. Ficar com o Mega Nard dele na frente. Quando o Yasso tentar entrar, ele vai pra cima. Nossa, e agora o Carlos foi pra cima. Tenta o chute contra o Sertúnio e ainda pode sequer funcionar no túnel. Vem se aproximando agora o Stake. Já aparece a esfera do Kami. Também se repossiona o Jude. Deu ali, né? Aquela velocidade de movimento adicional. O Kami vão conseguir recuar os jogadores da Pain. E como faltam ainda 55 segundos pro Dragão, dá pra voltar à base, regenerar a vida e partir pro Dragão. Ele tem ultimate, ele pode voltar num dos túneis. Mas deu pra ver claramente que o time da Pain não quer lutar. A Pain não tá preocupada em lutar. A Pain tá preocupada em escapar dessa agressão que a Flash Ovis tenta colocar, dessa velocidade que o Carlos tenta colocar e farmar. A Pain quer crescer no jogo, quer manter essa Oriana forte, quer manter essa Jinx forte. Porém, o BRTT agora vai ficando um pouco atrás do farm da Jinx. A Jinx já tem Gume do Infinito. O BRTT ainda não tem Gume do Infinito. Vamos ver. A Pain tem que se adaptar a esse jogo e, às vezes, forçar uma luta. A Pain precisa tirar essa vantagem que a Flash Ovis abriu. E agora, claro, vou usar o nosso preciso GSTV. Seguinte, GSTV. Por enquanto, como é que tá essa partida? O que a gente já pode analisar aí? A ideia da Pain é realmente enrolar o jogo? É, a partida começou bem. A inversão foi favorável pro time da Pain. A Flash Ovis começou a ter uma série de erros naquele comecinho. Mas no momento que a Pain tentou criar uma jogada com o teleportar, não deu muito certo. Esse dragão agora é um problema. O time da Pain tem que tomar cuidado. Vai ter que tomar cuidado. Vamos ver. O Sertúlio tem seu golpear. O Karsa não tem que golpear o Karsa. Vamos dar uma olhada. É um dragão fácil. Tá ali. Já foi pra cima do Soul Chart. Ele acaba sofrendo muito dano. Fica com o abate. O McTT. A luta continua. O Malin está prestes a virar a Mega NAR. Ele vai recuando pouco a pouco. O Kame agora vai sendo o foco de dois jogadores. O time da Flash Ovis cai para o Karsa. Mas o time da Pain garante ainda assim o dragão. É, isso aí. O Kame e o Dild acabaram morrendo. Eles estavam na linha de trás. Ninguém ficou pra ajudar, né? O Malin e o Sertúlio saíram. Foram tentar a eliminação em cima do Steak. E o time da Pain acabou vacilando o Karsa e o Maple. Estão jogando demais. E lógico, eles tiveram ali a aproximação do NL também. Então, o time da Flash Ovis perdendo objetivos, sim. Mas conseguindo reconhecer o melhor momento pra luta. Conseguindo chegar um pouco melhor. E tá aí o Malin atrapalhando o recal do Karsa. E bom, agora sim, Jesse. Finalizando aí a sua resposta. É, esse dragão aí podia ter dado muito pior pro time da Pain. Eu acho que não é o momento de lutar. A Pain tem que aproveitar essa vantagem de agora. Dois dragões pra comprar tempo no jogo. Segurar essa partida. O tempo tá a nosso favor nesse jogo. Se eles não derem as eliminações que o Maple precisa pra crescer no jogo. É melhor pra equipe brasileira. É melhor pra eles. O Kame ficou atrás em farm. O BRTT tá atrás em farm. Precisa dar o tempo desses dois campeões crescerem. Esse momento da iniciação. Pegaram o Sword Art. Nesse momento não é mais pra ir pra cima. Não tem que continuar. Tem que sair. O Malin chega bem. Para o NL. Para o Karsa. Mas nesse momento, olha como o time da Pain se separa. Como o time da Pain divide. Uma bela jogada do Karsa junto com o NL. Diria até que um pouco de sorte desse chute levar o míssil da Tristana pra conseguir causar dano em área. Mas em todo caso a Pain tem uma vantagem pequena de ouro a favor da Flash Ovos. Não precisam lutar. Porque as lutas agora são favoráveis a Flash Ovos. Tem de novo o Flash Sword Art. Ele tá agora com a distorção na bota. Não podem deixar a N ser diferencial nessa partida. Perfeito. Muito obrigado pela sua análise de GSTV. Ovo Vermelho ali. Houve uma tentativa de roubo da Flash Ovos. Mas boa defesa da Pain. O Sertulio garantiu o buff. E eu concordo totalmente com a GSTV. Aliás, como discordar, né? Realmente é um jogo que tem que enrolar um pouco a Pain, né? Deixa esse jogo crescer. Deixa na casa os 40, 50 minutos. Aí deu pra ver que a Pain faz tempo que não tá querendo lutar. A Pain sabe que não é o melhor. No momento pra escolher uma luta. Achei que o ultimate do Kami, a ideia dele era pegar não só a N, mas como a Lulu. O que atrapalhou um pouco foi que ele não pegou a Lulu. Porque seguido veio o ultimate do Brown e poderia levantar os dois. E aí você sabe que o Sertulio e o Marlon não precisavam ter ido tanto pra frente. Com isso conseguiriam proteger o BRTT, né? Então foi um dos pontos aí do porquê não deu tão certo ou um pouco melhor essa luta pro time da Pain. Mas mesmo assim, tem 2 mil de ouro na frente do time da Flash Ovos. Mas a Pain ainda tá muito viva no jogo. Tá muito bem. Tá fazendo o que veio com a sua proposta. E até uma questão secundária, né? O Marlon não conseguiu chegar com o Meganar. Não, ainda não conseguiu nenhuma luta. Exato. Então vamos ver o momento que tiver Kami com o teammate e Marlon de Meganar. Aí, meus amigos, pode ter aquele combo. E pode ser uma luta muito favorável pro time da Pain. Ali, a diferença de ouro aí por volta dos 20 minutos, né? As duas equipes. A Pain com estatísticas ali não muito boas. Mas também está 1-2. Tudo bem que a Flash Ovos também está. Mas vem fazendo jogos até um pouco mais disputados o time da Flash Ovos nessa fase de grupos. Vem dando mais trabalho. Porém, também perdeu pra Pain. É que eu acredito que a estatística acaba tendo essa disparidade desfavorável pra Pain. Por conta daquele jogo da CLG. Acabou sendo um jogo muito dominante. Aos 20 minutos da CLG já tinha 6, 7 mil de ouro de vantagem. Acabou que a estatística talvez não reflita tanto o momento da Pain. Por exemplo, é um time que está 1-2 no grupo. O mesmo placar, por exemplo, da Flash Ovos. Sim, eles estão empatados. Só que a Flash Ovos quase ganhou da CLG. E acabou perdendo aí, ganhando a Coltigas. O Kramer não quis ganhar. Não, o Kramer não estava a fim de ganhar aquele jogo. Tanto que é o NL que está jogando agora, Toboco. Bom, a Pain fez a rotação. Foi pra parte do topo com o Dilt, com o BRTT e até mesmo o Sertulio. Não tem muitos objetivos na parte inferior do mapa. Eles deixam ali os dois solo laners fazendo esse split push. O Mylon e o Stake. O Mylon é level 11, o Stake está nível 12. O Mylon já tem com o Telo Negro. E o Stake fez ali um bastão das eras. E já tem uma guarda territorial também. Então, as duas equipes vão se buildando. Vão construindo dano. Construindo um pouco de defesa, que é importante nessa altura do jogo. O Kramer ainda vai estacando ali a sua Lágrima. E o jogo volta a ficar um pouco mais morno. É, até eu fico na expectativa pra onde que vai esse bastão, né? Se vai realmente pra um Zonius. Acredito que seria a escolha mais indicada, já que tem muita iniciação a equipe da Flash Ovos. É, e ele fez aquela build contra a D na rota do meio. Você jogando com a Prev, você faz a build da Lágrima e vai pro Zonius. Tá aí, acabou de terminar o Zonius. Perfeito, ótimo. E olha, o BRTT pode ser pego. Exato, tem que tomar cuidado. BRTT ainda não tem nenhum item defensivo, né? Mas deve-se daqui a pouco. E olha só agora, conseguiu utilizar o salto. Super Mega Míssel da Morte para o Judy. É isso aí, botou pra respeitar. Mostrou ali o ícone da P. Claro, teve também uma bela jogada do Judy. Não, e outra. Ele foi bem rápido. Quando ele viu a N saindo do mato pra dar o Flash, ele já deu ali o seu pulo. E no meio do caminho, o pulo da Tristana, ele não foi cancelado. Ele já tinha usado. Então ele caiu do outro lado da Toro do lado. Mas tava longe. E aí saiu da onda Sônica do Karça. Milon tá sendo visto. Agora ele viu o Sword Art que por acaso não tá sentindo nela. Sentindo nela, salvando a vida do Milon aí. Acaba recuando. E outra, a Pain sabe que a N não tem Flash de novo. É uma janela de oportunidade pra Pain forçar alguma coisa em cima dessa N. Matar ela antes que ela consiga estacar de novo o teu atordoar e dar o engage. Sim, e outra. Não vai ter o Flash no momento de luta de dragão. Tudo bem que no momento do dragão já tá meio todo mundo junto, né? É até natural que o Flash às vezes não é tão necessário. Mas uma coisa que é bom reparar, ela não terá o Tipper no dragão. Sim, ela vai ter que atordoar com o W dela que não quer em cone. Sem Flash. Não é alta e sem Flash. É, pode ser um terceiro dragão pra Pain. O que, pra um time que já quer jogar na casa dos 40, 50 minutos, você tem 3 buffs a 0 de dragão. É um cenário maravilhoso. É um cenário muito bom. Tô bom com a Pain, sabe que tá num momento interessante da partida pra eles. Vão destruindo sentinelas. Toda a Flash de novo deu recalco, faltando 10 segundos pro dragão começar. Eles vão ter que retomar esse mapa. Vai ser um pouco complicado. A Pain já está por ali. Vai tentando ganhar essa visão. Vai tentando ganhar essa informação. Mas antes, vai pras torres. A rota do meio vai cair. Vai cair nessa. Nossa, olha o Dereck, vai que até já consegue causar. Pronto, explode aí. Na verdade, ainda quem deu o último ataque foi o Sertulio. De qualquer forma, então, terceira torre no jogo pra Pain. Agora sim. Milon prestes a virar Mega Nard. Seria uma teamfight ideal. Não digo que vá vencer de fight, mas seria a teamfight ideal realmente ter o Mega Nard com o teammate do Kami. E lógico, o Judy ali conseguindo fazer a proteção para o BRTT. O dragão ser feito rapidamente. Vamos ver quem vai ficar com esse dragão. Fica, para o time da Flash Wolves. Vamos ver se vai continuar a luta. Foi pra cima o Milon. Nossa senhora! Ele foi afastado. Passou pela parede. Enquanto isso, vai tentando se reposicionar. Karsa vai pra cima. O time da Pain vai por enquanto apenas correndo. E é aquilo que o Jesse TV já falou. Volta. Deixa. Já tem dois buffs de dragão. É recém o primeiro buff pro time da Flash Wolves. Cresce a composição. Acabou ali que o Milon acabou sendo... Meu Deus. É. Ia ser o engage perfeito pra Pain. Eu vi o Milon lutando nos três jogadores jogando na parede. Ia ser o que a Pain precisava. Mas ele já tinha utilizado o Flash pra garantir nesse gap closer. E que desengage do Karsa que vem jogando demais. Excepcional. O cara da Flash Wolves desse Mundial. Realmente, esse ultimate dele acabou ali com as... Acabou com tudo. Acabou com tudo. Mas enfim. Então tá aí a... O interessante é que a diferença no ouro não disparou, né? Flash Wolves tem ali na casa, por volta de mil de ouro, de vantagem. Mas não é algo realmente gigante pra 25 minutos e meio de partida, né? Então a Pain vai sim fazendo um bom trabalho. Tá ali então. O NL e o Steak ainda continuam empurrando a rota inferior. Tem aí essa vantagem no ouro, como o Toboco falou. Mil de ouro pro time da Flash Wolves. São dois dragões pra Pain. Um dragão pra Flash Wolves. O próximo dragão é o segundo... Seria o segundo bônus pra Flash Wolves. Que é o bônus que a Pain já tem em descrição das torres. Mas antes, foi um replay. Ele deu Flash com o salto, né? Pra conseguir dar o Double Jump. Aí ele ia ultar. Ia ser um Ultimate maravilhoso. E aí... Uma barreira muito bem jogada do Yastro. Parando, né? O Ultimate do... Opa! Do Brown. É, bom. Ele tem Flash, porém meio dando o Back TT. Ele agora tenta se esquivar. Vai chegar do Judy. Passou um abate importante! Fica para o Back TT. Segundo abate dele na partida. Vai pra cima dele, Spain! Foi um abate muito importante pra Pain. Foi um abate muito importante pro Back TT. Porém, ele gastou Flash. Pra sair da barreira e conseguir ter ali a distância suficiente pra dar o último hit com o Ultimate. É um Flash também importante que a Flash Wolves sabe. É nisso que a Pain tem que tomar cuidado. Porque assim... Foi um abate importante, mas... Quão importante foi gastar o Flash pra esse abate? Pro que vai dar agora pra Pain? É uma janela de tempo onde o BRTT não tem Flash. Então eles tem que fazer valer a pena o uso desse Flash pro abate no Maple. É, pergunta essa que vai ser respondida nos próximos 5 minutos. Até o Flash do BRTT voltar. Tá, uma das respostas pode ser essa torre na rota inferior. O cara só utilizou onda Sônica, mas ele não vai pular. E tá aí. A Pain consegue a T2 a rota inferior. Tixinha, parte dessa pergunta já foi respondida. Ok. Abateu o Maple, sem o Maple a Pain conseguiu uma boa rotação pra uma Torre Tier 2. Ok, legal. Foi uma kill por um objetivo, não foi uma kill em vão. Valeu a pena. A Pain chegou perto ali no ouro, abriu vantagem de mapa. São pequenas vantagens que vão dando o que a Pain quer. Que é chegar pro late game. Que é chegar com essa composição. Na hora que essa composição luta e luta muito bem. Agora a Pain tem que tomar muito cuidado nessa retomada. Porque olha o que o Sword Art tá fazendo. Ele já tá na jungle de cima, colocando sentinelas avançadas. A Pain tem que chegar, limpar e dominar o barão nesse momento. Exato, pra evitar que o adversário faça toda a leitura do que a Pain está fazendo dentro da sua própria selva. Bom, com isso, até além... Olha, o flash do BRTT tá ali, 210 segundos. O Sword Art tem flash, ele sabe que o BRTT não tem flash. É agora, Tubo, que é a jogada que a Flash Wolves quer por conta dessa eliminação aí. Mas o Dio já tava ali na proteção. O BRTT tá muito ligado, muito atento nessa partida. Isso é importante. Ele sabe que sem o flash ele não pode se estender muito. É isso aí, Tubo. E o Dio e o Cami principalmente também sabem que o BRTT não tem o flash. Então, vamos precisar de uma proteção um pouco maior. O Cami pode ser visto. Joga ali a esfera da Oriana. Tem a visão. Tem uma sentinela agora. O NL vai sendo bufado. O time da Pain tá naquela de... Gente, é um momento bom pra lutar. Nossa recomposição começou a ficar forte. O Cami tem quase três itens. O BRTT já tem a faca de estática há um tempo. E uma outra espada a GPC. Solar já tá feito. Então, sabe? É a hora que a Pain sente a composição entrando. Que a Pain sente a composição com dano. Então, é a hora de escolher a melhor luta e não errar. É, e uma coisa que é bom reparar é que o Mylon também não tem flash. Então, acredito que a Pain também espere o flash do Mylon. Porque é importante pra um NAR porque ele pode fazer a play, né? Você vai lá, vira Mega NAR, dá o flash às vezes, né? Encurta aquela distância e consegue o teammate aí. Às vezes atordoarem dois, três. E por que não, né? Até cinco jogadores. Mais todo o combo que viria. Tá aí, ó. Inclusive, o Mylon no detalhe vai virar Mega NAR agora. Flash dele, ó. 45 segundos. Acredito que a Pain vai esperar. Vai, a Pain vai esperar. Mesmo porque ele vai voltar. E dragão em 1,40. Ele deve fechar o Randuinz agora. Então, ele vai voltar com o Cutelo Negro e Randuinz. Dois itens fortes. O Kami fechou. Abraço de Seraph. Tá aí. O Mylon e o Kami fechando itens importantíssimos pra luta. O Kami já tem a esfera espiã também. Então, a Pain chegando num pico de poder absurdo pra sua composição, Tombo. É, matar o Kami agora é realmente... Difícil. Difícil. Se for o foco, né? Realmente vai ser complicado. E, enfim. A gente vê que o dragão nasce agora 1 minuto e 10. A gente vê o NL controlando a visão em volta do Barão. É importante, né? É importante porque agora qualquer time que consiga um Ace já pode partir pro Barão, por exemplo. É isso aí, vamos ver se eles conseguem. É, o time da Pain consegue uma boa vantagem numa luta. E aí, o bônus do Barão pra dar, quem sabe, uma T2, uma T3, até mesmo um Inimidor, Tombo. GSTV. Agora, de novo aqui, a Celdano fazendo essa pergunta. Faltam 50 segundos pro próximo dragão. Já vamos chegando a 30 minutos de partida. Como é que você vê o jogo por enquanto? É, agora o time da Flash Owls tá mudando um pouco o foco deles pra tentar realmente favorecer a proteção em cima dessa Jinx danielle. Mas tem uma grande diferença do poder dela pra resistência do time da Pain, que já tá com grandes itens de armadura. O Mylon tá grande. O Kami fez a Zonya, fez o abraço do Seraph. E a Jinx ainda não tem o seu último sussurro. Então, pode ser uma luta muito boa pro time da Pain. O próximo dragão, então, pode ser, talvez, até decisivo, eu diria. Exato, é hora de lutar, porque o time da Pain tá à frente em itens. Eu acredito que se eles conseguirem neutralizar o dano do NL e não deixar o Maple chegar, é uma luta muito boa pra eles. Então, vamos lá. Obrigado, GSTV, pela sua resposta. Vamos pra cima deles, Pain. 10 segundinhos pra nascer o quarto dragão da partida. Pode ser terceiro buff, inclusive. Velocidade de movimento importante pras lutas da Pain. Teleporte do Mylon. Já chega ali muito próximo do Meganar. A luta estoura. O NL que recebeu a proteção. Não consegue nem bater o NL. Só vai correndo por enquanto. Vai pra cima deles o Judy. O D-Bank do Kami. Incrível e sensacional. Vamos, Pain. Já consegue dois abates. O Malo pode cair agora. Mas a luta vai ficando muito boa. Tá bom que o Bag TT vai pra cima do Stank agora. Pode ser o quarto abate da Pain. Causa bastante dano. Judy, flecha ofensivo. Tenta indo atordoar contra o Stank. Continua a perseguição, santo ele e o Bag TT. Mas a Pain agora recua. Vai partir pro Dragão. Foi uma luta ótima pro time brasileiro. Ótima. Para de chase. Para. Foram três eliminações. Vai pro Barão. Vai pro Barão. O time da Pain conseguiu o que queria. Era o ponto forte da luta. Kami, teleporte do lado do Barão. Muitos pings do Dragão. Mas pode dar esse segundo bônus pro time da Flash Wolves. A Pain já tem esse bônus. A Pain vai conseguir um bônus de Barão importantíssimo. Depois de uma luta absurda. O Ultimate do NL. O Judy toca um pouco a vida. Sai da D-D-D-D. Sai D-D-D. Sai D-D-D. Sobreviveu. Ótimo. Tá aí. A Pain consegue o Buff do Barão importantíssimo. E como você falou, Tichinha. Pode deixar o segundo Buff de Dragão. A Pain já tem esse Buff. E agora sim o momento é muito bom pro time brasileiro. Uma luta com o BRTT muito bem posicionado. O Judy, o Ultimate na hora certa. O Kami lutando. Pegando a dupla da rota inferior. Ele pegou o Sword Art e o NL. O Sword Art morreu de Flash. Ele não conseguiu dar o seu combo ali da N. E o Mylon depois, quando ele chegou ao teleporte, ele enrolou os três jogadores. Deu o Ultimate. Jogou os três na parede. Ele morreu. Morreu. Mas fez a parte dele com a linha de frente, com o controle de grupo. Muito controlado pela Pain. Que abre agora uma boa vantagem no jogo. E bota a composição pra funcionar. Só não pode cair nesses baits do time da Flash Overs. Esses pick-offs, né? Que tem muito controle de grupo pro time da Flash Overs. Não se enganem, né? Então, realmente... Ah, mas tá ali. Eu já tive toda a visão do time da Flash Overs. O que eu tô gostando é que a Fenta junha de forma inteligente. Eles sabem, eles tão fazendo aquela leitura. Eles tão sempre um passo à frente. Por exemplo, parecia que eles sabiam que tinha alguém ali. Sim. Já era uma suspeita. Tá aí o replay da luta, né? Presta atenção. Veio o teleporte do Mylon. Ó, o Flash do Surturo foi muito inteligente. Ultimate do Dilde, então, melhor ainda. Não deixou o Sword Art ultar, fazer nada. Aí o Sword Art só correu. Vai ser atordoado pelo BRTT. O Ultimate do Kami para o NL. Ele vai ser morto. E olha o Mylon aqui atrás. Ultimate. Ele empurra o Karça e o Maple na parede. O Steak não foi atordoado. Depois ele, quando ele dá o soco no chão, ele ainda atordou os dois de novo. Né? Fazendo com que essa luta fique na mão da Pain. O Maple nem lutou. Nem lutou. O time, o time da Pain, é isso que tem que fazer. Não pode esperar uma ação do time da Flash Oaks. Eles têm que ir pra cima. Eles têm que partir. Eles têm que iniciar. E não deixar esse aço e a N, principalmente, entrar na luta. É, e o pessoal pode falar assim. Pô, a Pain não vai usar o barão. Não vai tentar ir pra uma rota, etc. A questão aqui é simples. A Pain, quanto mais estender o jogo, mais fácil fica. A composição cresce mais ainda. Então, o que acontece? Só de ter o barão e enrolar a partida, já é uma vantagem pra Pain. É uma vantagem. Não, e a Pain tem que reconhecer o melhor momento, a melhor rota, pra sair e utilizar esse barão. Eles não podem ir também de qualquer jeito, porque, mesmo com o barão, a Flash Oaks consegue lutar. A Flash Oaks consegue iniciar e pode ganhar, sim, a luta. Mas agora vai todo mundo pra rota superior. O Maple tenta defender. Ele até joga ali sua parede de vento. O BRTT vai batendo da maneira que pode. E acaba dando uma pequena recuada. O Kami até fica não deixando com que ninguém flanqueie ali o time da Pain. Que tá bem interessante, porque olha o BRTT. Ele não fez nem o último sussurro, porque não tem defesa no time da Flash Oaks. Ninguém tá montando defesa mesmo ali. Então, ele não precisa de último. É o Solari que tem de defesa. Olha o Karsa. Olha o Karsa. Nossa, ele acabou ali meio que aguentando sua sentinela. Enquanto isso, o Maul se reposiciona. Tem que tomar cuidado maior, porque ele não tem a forma de Meganar. A Pain agora fica na frente dele. Nossa Senhora! Sword Art pega quatro jogadores ultimamente. Mas faltou um dano. O time da Flash Oaks vai se perdendo pouco a pouco. A Pain vai aproveitando a vantagem. Já conseguiu eliminar o Tibbers. O Solari que gastou um Flash pra nada. Isso é importante. De novo, a Pain tem aquela janela. E olha como a Flash Oaks está desesperada. E olha a falta de comunicação. Qual é o combo da Flash Oaks? Flash Tibbers. O Karsa chuta. O Knock Up e o Maple corta todo mundo. O que aconteceu? Espera um pouco que o Maul tá sendo perseguido. Exato. Foi pra fora de Meganar. Foi importante pra ele conseguir um pouquinho mais de vida. Ele não vai continuar a perseguição. O que aconteceu ali na selva? Eles pegaram o Maul. E aí o Lee Sin deu o combo no Maul. Lee Sin chutou o Maul. O Maple ultou só no Maul. Que é muito errado. Você não vai matar o Naar. Já com toda a estrutura de armadura que ele tá fazendo. Aí depois de tudo isso, acabou o combo da Flash Oaks. Aí o Sword Art pega e dá Flash Ute. Quem vai acompanhar isso? Não tem nada. Ninguém vai acompanhar. Ninguém vai entrar pra acompanhar. O Lee Sin e o Yasuo não tinham teammate. E a Jinx não ia fazer nada ali sozinha. Então, totalmente afobados os times da Flash. Isso é muito bom pra Pay. Muito bom. A Pay que aproveite. É isso aí. Vai pra cima deles. Enquanto isso, o Back TT 4-0-1. Já fechou a bandeira de Mercurio. Importante item pra justamente sair desse controle de grupo da N. Pode também ali evitar até outro controle de grupo que ele ache que seja viável. Parece agora o Barão Power Play. A vantagem aumentou em 2.807 a favor. Olha que interessante. A Pay não levou uma torre sequer. E com o Barão conseguiu aumentar a vantagem em 2.807. É isso aí. A vantagem de ouro que eles conseguiram com o Barão 2.800. Então, foi uma vantagem boa. Foi uma vantagem que a Pay conseguiu trabalhar. NL bufado. Vai tentar ali. O problema é que o NL também tá com aquele pé atrás. Pra ficar nessa linha de frente. Tentando fazer isso. Porque ele sabe que se tomar a mordida de inverno do Gild. Qualquer coisa pode complicar. Teleport do Mylon. Outro engage. Outro engage. A forma chega praticamente no Mega Nard. Toda iniciação em cima dele. Vai virar agora. Conseguiu a tortuar em 2 jogadores. Vai vir o time do Caminho. Nossa, o Caminho agou o time. A luta continua. Jude foi a primeira a cair. Rampage para o Kassi. Que veio fazer uma ótima partida. O NL continua a perseguição. Tem que tomar cuidado agora o time da Pay. Vai sair ali da forma do crescimento de vento. Yasuo não pode cometer esses erros bobos do time da Pay. O problema não foi nem erro do Caminho. Foi a parede de vento do Yasuo. Que parou a bola ali da esfera da Oriana. E não deixou com que o Caminho tasse. Como que o Caminho chegasse. Todo mundo pela parede. Menos o Caminho. Ele não pode passar ali. A defesa da Pay nessa torre vai acontecendo. Olha o dano do NL. Nossa senhora. Deixa essa torre cair. Não é importante lutar agora. Faz falta o Jude. Tem vida aí o NL. Já começa a focar essa torre. O Marlon tem que tomar cuidado. Porque também apesar de ser a linha de frente. Tem pouca vida. Entrega. Entrega a torre. Esquece isso aí. O Marlon vai se repulsionando. O NL ainda teve esteroide. E agora o que acontece. 50 segundos para o dragão. E um minuto e meio para o barão. Tá ali. Voltar para a base. Como você falou. Toboco. Eles sabem que por exemplo. O Sword Art não tem flash. O Maple está sem flash. O Steak está sem flash. Então são feitiços importantes. Tudo bem que na Pay. Todo mundo gastou tudo também nessa iniciação. E como eu disse. A parede de vento do Yasuo. Salvou essa luta. Porque um bom time-made do Caminho ali. Poderia manter por mais tempo vivo. Todo o time da Pay. E principalmente quem morreu. Tá aí. O Marlon chega. Ele vai ser atordoado. Chutado. Ultado. E ele vê que só tem como ultar no Maple. Ele ulta. Ótimo o ultimate. Mas agora a parede de vento aqui. Tá do lado da sentinela. Tá vendo? Para a bola da Oriana. E aí o ultimate. Acaba batendo ali na parede. Porque se ele consegue ultar. Provavelmente o Maple e o Karis iriam morrer. Pro dano do Caminho e pro dano do BRTT. E aí a luta ficaria favorável. Então o Maple acabou com a lutinha. É. Mas é bom reparar o seguinte. Isso traz um bom momento que o quê? Significa que se tivesse esse ultimate. Teria sido mais uma luta da Pay. Sim. Talvez o Maple na próxima vez não tenha essa parede. Esse jogo é da Pay. Esse jogo com essa composição nesse exato momento é da Pay. A Pay só tem que controlar. TP. Teleporte do Caminho. Vai chegar o tipo da P pra luta. Exato. Ele chegou lá em cima. Todo mundo com ultimate. Vamos ver se vai estourar. Tem o golpear o Karis. Tem o golpear o Sertulho. Dragão resetado. Na verdade ainda não. Olha que vai chegando o Maimon. Vai chegando por trás. Vamos ver como é que vai ser a chegada dele. Já sabem da chegada a presença. Vira o Mega Nar. Ultimate. Pega no NL. Isso é importante. Pode vir o ultimate do Caminho a qualquer momento. Maple agora sendo o foco. O Maple consegue ultimate também. O Caminho agora. Por enquanto são dois a base pro time da Flash Wolves. Um pro time da Pay. Vão se reposicionando. O NL ainda de vida cheia. Conseguiu com o roubo de vida. Nossa senhora o dano do Caminho. Mas vai que é quadro agora o NL. É. O Caminho precisa pegar com esse ultimate do Maple e no NL. Só que ele tá sendo muito bem protegido. Essa luta em área. Essa luta todo mundo junto. Acabou sendo um pouco melhor pro time da Flash Wolves. O atordoar em área do Sword Art. O dano também que você tem ali do Yasuo. Acabou pegando em cheio. Teleporte. O time da Flash Wolves. Que é um barão, Toboco. E olha. Pode conseguir, Tinha. Porque o seguinte. Se o Arthur, vão ver o túnel mais próximo dele. Não tem túnel próximo do barão. Isso é muito perigoso. A Jinx faz o barão muito rápido. Não tem golpear o time da Pay. É difícil. O Caminho precisou... Ah, agora eles recuaram. Ótimo. Recuaram. Então a Pay vai ganhar um tempo. É. O time da Pay, o Caminho e o BRTT. Eles tinham que tentar atrapalhar. E o Mar não tava próximo do Mega Nara. Então fez certo. Foi ali perto. Mostrou. Gente, estamos aqui. Vocês vão fazer esse barão facilmente. E atrapalhou, sim, a luta do time da Flash Wolves. Foi 2 por 1. A Flash Wolves ficou com o terceiro bônus de dragão. E é isso que também não pode acontecer. Os objetivos estão sendo conquistados pela Flash Wolves. Tá aí o replay da luta. O time da Pay vai recuando. Vai tentando sair. O dragão fica pro Karça com todo o seu combo. O Dill já tava praticamente morto antes da luta começar. O Mylon virou o Mega Nara. Empurrou os dois carries. O NL e o Meipo. Atordoou o NL. Conseguiu causar bastante dano. E fazer a linha de frente. E aí vem o ultimate do Kami. Ali na linha de frente. No Karça e no Stake. E no Meipo também que ele consegue eliminação. Mas precisava ter conseguido o NL. O foco agora da Pay tem que ser em cima dessa Jinx também. Tomou. O Yasuo tá forte e tudo mais. Mas é uma Jinx 4 itens sendo protegida por uma Lulu. E a gente reparou também que o próprio ECT não conseguiu bater muito nessa luta. Então as duas grandes fontes de dano da Pay não conseguiram. Até depois daquela luta muito favorável no dragão. Ainda não conseguiram de novo causar todo o dano necessário. A Flash Show sabe disso. A Flash Show sabe que se uma luta deixar a BTT e causar o dano que precisa. É um ace até. A possibilidade de um ace é muito grande. Olha só agora. Nossa. Ótimo o Sertull. Ele conseguiu descobrir. Porém o Mylon agora vai tendo que correr. Seja só complicada. Ultimate da N. Recebou de proteção. Já consegue tirar o sol de arte. O Mylon vai pra Megadar. É incrível. É sensacional. O Kassar agora vai ser do alvo. Mylon ainda vivo. É um milagre. O Kassar vai perder um pouco mais de vida. Todos jogadores da Pay vivos. Incrível a luta da Pay. Ótimo. Nossa. Como o BRTT reconheceu que ele tinha que ajudar o Mylon. Eles tinham que... De alguma maneira eliminar alguém antes do Mylon morrer. E aí quem vacilou foi o Sword Art. Parecia que o Sword Art só tava olhando pro Mylon. Ele não viu que tava do lado de todo mundo. Passiva do Dilde. O BRTT bateu. Atordoou. O Kambiutou. Pegou o Sword Art. Pegou o NL também. O que por um tempo parou essa perseguição do NL pra cima do Mylon. Eliminação pro time da Pay. O Mylon sai vivo. Então já demonstra de novo que a Pay tá ligada no jogo. Sabe reconhecer quando tem que ajudar seus companheiros ali. E foi na hora certa. É meus caras. Tem uma Jinx 2-1-6. Do lado da Pay. Do lado do time do Brasil. Tem um BKTT com a Tristana 5-0-2. Tá gigantesca. Detalhe. Praticamente fechando esse mito de tarra mercurial. Único item que falta aí da sua composição. Já teve, né? Como a gente comentou. A proteção da bandeira de mercúrio. Carça agora. Aí você mandou sua sentinela. Tá esperando. Ver se passa alguém da Pay. O Maio tá na rota inferior. Mas tem o teleporte. E o jogo vai tomando um ar dramático, meu caro amigo time. Ai, Penh. Ai, de novo não. Dramático não. O Barão ali na frente. Sword Art vai tirando sentinelas. Mas o Barão foi até ali iniciado pelo Sertúlio, né? Ele foi provocado pelo Sertúlio. Pra que causasse um pouco de dano. De novo, a mesma coisa. Provocado. Mas o NL teve toda a proteção. A Flash Overs faz um trabalho de controle de sentinelas absurdo. É muito bem feito, Toboco. É muito bem feito. Ele sempre tem visão. Eles sempre estão em lugares onde a Penh não consegue ter muita visão do que eles pretendem fazer. E aí eles tentam essa iniciação. Milo no Split Push. O Milo gosta de fazer Split Push. Sabe fazer o Split Push. E tá lá na rota inferior. Por enquanto não tem ninguém pra pará-lo. Ó, o Stake vai montar a base agora. Não tem teleporte. Vamos dar uma olhada se a Penh reage de alguma forma. O Milo deixou, né? Aquela rota inferior realmente bastante empurrada. Milo, agora o que acontece? Ele recua um pouco. Porque ele tá pra virar Mega Nard. Então ele fica parado. Espera. Se ninguém aparece lá na rota inferior, ele continua empurrando. Até pra chegar na luta, né? Na Teamfight com o Mega Nard. Ah, ele não quer perder a barra de Mega Nard. Fica tentando deixar essa barra próximo ali pra virar. Mas agora vai virar a barra vermelha. Ele vai ser obrigado. Virou o Mega Nard. O BRTT vai fazendo ali o vermelho. A Flash Ops conseguiu dominar a Rungage. Conseguiu dominar a visão dentro do Covil. Tem até duas sentinelas ali. Uma detectora e uma normal ali invisível. Então o time da PEN sabe que a Flash Ops não tem um espaço tranquilo pra fazer esse barão. Vão até recuar. O BRTT pode terminar sua cemitarra Mercurial pra ficar ali full build. Não sei se ele tem ouro o suficiente. Pode comprar elixir também. Acredito que ele foi pro elixir. É, o Milo continua fazendo split push. O Dilde já tem a fase da montanha. Já tem o Zac também, o mistério de Zac. Então pra deixar o BRTT ainda mais forte nessas lutas, né? Conseguir os stacks, conseguir essa ativa que é muito forte. O Milo fechou a armadura de espinhos. Então a PEN tá bem protegida. O Kami agora tá indo pro último item que pode ser um Rabadon. Tá ali com uma varinha explosiva. Tem uma sentinela lá dentro ainda, PEN. É, que precisava de uma lente superior ou uma detectora. Bom, olha só agora a Flash Ops vai chegando. O cara só até acerta o Mão da Sorca, mas não vai pular numa Rek'Sai neste momento. Enquanto isso, olha o Milo. Vai subindo a pé. Agora volta pra rota inferior. Muitas sentinelas da PEN também. Também faz um bom controle. E até teve o ping, ó. O ping da PEN do tipo, pode ficar, Milo. Pode ficar que tá tudo sob controle. Voltou o Flash do BRTT, né? Voltou todos os feitiços das duas equipes. Todo mundo tem tudo. E vai ter engage. Opa, vai ter engage. Nossa, o Kassar errando a Sônica. Isso é importante. Vai pra cima agora do Diúde. Enquanto isso, vão pra cima do Karsa. Vai guardando o teammate. O Kami, olha o title do Back TT. Neutralizado pelo Kami, o Karsa. Ótima luta por enquanto. O Milo não precisa nem vir. A PEN consegue uma luta favorável mesmo com o jogador a menos. Já vai focando a toy de inibidor. Ótima, T-Fight. Vai pra cima deles, PEN. Agora a PEN ou vai pro Barão, porque vai ter uma vantagem no Merck sem o Karsa, que é o carçador do time da Flash Wolves. Tá aí. Cai a torre. O Milo recua. Ele tem teleporte. A PEN vai pro Barão. Que momento. Que momento. Vamos lá, PEN. Conquista esse Barão. O Karsa tá morto. Perder esse Barão seria apenas um milagre pra Flash Wolves. Vão recuando. Deixa o Barão resetar. O Milo não vai parar. O Milo não vai continuar. O Stake gastou o teleporte. Gastou. O Stake gastou o teleporte. Enquanto isso, ele vai voltar à base agora. Que tomada de decisão inteligentíssima do time da PEN. Milo pode colocar Super Minions à rota inferior. Chegou mais Minions agora. Tá ali. Chega agora o Stake. O Milo nem se preocupa muito com ele. Vai ter que se preocupar sim, porque o Stake tá causando bastante dano. Tem vermelho, Milo. Parte pra cima. O Stake tem que recuar. Esse Inibidor quase caiu de jeito. É, e tem o Dragão agora que vai ser feito. Quarto bônus. Na verdade, a PEN não conseguiu tanta coisa assim. Eles tinham que ter destruído o Inibidor ou tinham que ter feito o Barão. Um ou outro, né? Mas ela até poderia ter não se matado, porque aí poderia até entregar o Barão. Mas ter tentado um pouco mais destruir esse Inibidor, mas preferiu por jogar da maneira mais segura. Foi uma Torre de Inibidor por um quarto bônus de Dragão pro time da Flash Wolves. Agora o tempo começa a fechar pro Tibi da PEN. Porque daqui 5 minutinhos, 6 minutinhos, vem o Dragão. O último Dragão, Toboco, é o quinto bônus. A Flash Wolves vai lutar com tudo. A Flash Wolves pode até largar o terceiro bônus pra PEN e ir pro Barão. Então, Flash Wolves daqui 6 minutos tem um poder na mão absurdo pra decisão de mapa, pra decisão de objetivos. É, e eles acabam controlando o Aronguês. E olha só. Iniciado. Iniciado. O Mylon tem teleporte, dupla sentinela da PEN ali dentro do Covil. Carça ali que se eu golpear. O Sertulli também leva o 16. Vai pra cima deles. O Sertulli pode roubar esse Barão. Vamos ver como é que vai ser a postura do time da PEN. Entra no Covil agora. Não consigo roubar o Iaçu que garantiu. Sertulli tenta se repulsionar. Ultimate agora. Flash pela parede. Tenta ainda sobreviver. Desviou do Super Mega Missile. Zorjot vai pra cima. O Mylon consegue Super Minions na volta inferior. Porém, a PEN pode perder dois jogadores. Jout se repulsiona. Tixinha. É varão pro Super Minions. É, e o Mylon vai ser obrigado a correr. O Steak não vai deixar ele voltar. Então, são quatro jogadores na rota do meio do time da Flash Wolves. Contra três do time da PEN. O Mylon tem que dar recal rapidamente pra ajudar na defesa. Vai cair inibidor pro time da Flash Wolves também. Tô bom. Muito difícil da PEN defender. A troca não foi nada boa pro time da PEN. Vamos ver então. Vai cair agora essa toa de inibidor. Pode ser destruído. Se inibidor da rota do meio, vai ficar inibidor por inibidor. Olha, Tio nunca... Ou não, hein? Vai defendendo. Maior transforma de Mega NAR. Trinta segundos pra voltar indo o Sertulli. Tá ali. Não tem como realmente defender. É com o barão. E a vantagem numérica é complicada. Jout precisa se reposicionar. E a sua já tem ultimate. Vai pra cima o Karsa. Vai ter agora toda a luta. Vai ter todo o combo. Vai ter tentando se reposicionar. Neutralizado pelo Maple. O time da Fashion Office vai tentando agora ainda garantir a luta. O Maple vai perder muita vida. Já leva a primeira torre do Nexus. O que vai acontecendo aqui? Milo garante o abate. O Zortearte tá ali junto com o NL. O time da Fashion Office. Vou cair do Nexus. Segura esse jogo, PEN. Vamos pro tudo ou nada. Vai, Cami. Volte em mente. Garante o abate. Vai segurando o jogo. Stank vai ser do alvo agora. Atordoa ele, pelo amor de Deus. Vai conseguir. Tá ali. Garante o Milo. Quatro a base pro time da PEN. E agora olha o que o Sertulli faz. Vai partindo lá pra base. A PEN vai tentar terminar o jogo, Tijinha. O Cami tem teleporte. Só tem o Sword Art Vivo. Ele tem o recal do Barão mais rápido. O time da PEN acontece em muitos pings do topo. A PEN consegue segurar. Consegue defender. Teleport do Cami. Agora lá na Rota Superior. Tem que segurar aquela base. Toboco. Uma decisão do time da PEN. Muito precipitada. Na hora de Barão e Inibidor. Onde eles não conseguiram nada. E aí acabaram trocando um Barão pro Inibidor da Rota Superior. E a Flash Oves foi pro tudo ou nada. Foi pra tentar o GG. O engage absurdo em cima do BRTT. Vai cair a torre agora do topo. Vai em busca do Inibidor. Deve cair também o Inibidor. Vão ficar dois Inibidores por Inibidor. Que jogo dramático. Meu Deus. Meu coração. Vamos lá. Teste pra cardíaco. Tá ali então. A PEN consegue o Inibidor da Rota Superior. O Milo segurou a Supermins da Rota do Meio. O crítico agora é isso aí. Nexus está exposto. Nossa, e tem uma sentinela. Se bem que o Steak vai ter o teleporte. Mas é difícil. Tô bom que ele tem impressão de Elite. Não é difícil. Ele é um valor de impressão de Elite. Não é difícil. Limpa essa sentinela, PEN. Pelo amor de Deus. Limpa a sentinela do Nexus. E tá aí o replay da luta. O BRTT já tava com pouca vida. O Karsa entrou. Chutou. Vem o Ultimate. O BRTT sai muito bem ali com a Bandana. Tem o escudo. Mas mesmo assim não é suficiente. O Kami ainda não tinha Ultimate. O Kami vai voltar com seu Ultimate um pouquinho depois. Tá aí o Milon conseguindo a eliminação em cima do Maple. Caem as duas torres. E agora volta o Ultimate do Kami. E o Kami consegue... Até quem sabe essa sentinela. Até acertar. É, eles têm que saber dessa sentinela, Tomão. Tem um hit. Tem um hit na sentinela. Sim. Alguém deu um hit nessa sentinela. Não sei se foi sem querer no meio da luta. Ah, foi a sentinela que o Lee Sin colocou pra dar o combo. Em cima do BRTT. Foi a sentinela que ele deu o combo em cima do BRTT. Steak já tem teleporte. Meu Deus. Ó o Ping. O Ping na sentinela aconteceu. Meu Deus. Meu Deus do céu, Ping. Alguém limpa aquilo, por favor. Tá saindo já a Sertulli. Nossa, olha onde tá a Lulu. Tá lá na rota inferior. Mas ninguém cancelaria o teleporte dela neste momento. Não. Quinto dragão do jogo pra Flash Ophus. Ou o terceiro pra Pain em 1 minuto e 45. Nossa, eu tô tenso aqui. Tô bocado. É só a Flash Ophus. Nossa senhora, ele usou. Ele usou. Meu Deus, Pain. Corre muito. Sertulli já foi lá agora. Vamos dar uma olhada. O Steak tenta levar. Nasce o Super Minus. O Steak ainda vai batendo. Ele vai se reposicionando. Quando o Spectre já até utilizou a bandeira de mercurio aqui atrás. Todo fogo em cima do Steak. Mata o Steak, pelo amor de Deus. Vamos ali em cima dele. Vai gol. A Pain ali conseguiu mais uma mate. Vamos, Pain. Vamos, Pain. A Pain consegue tirar o Steak. Consegue tirar o teleporte. Tirou toda a pressão. E Toboco é o momento de ganhar o jogo. Tem Inibidor no top. Tem Super Minus no top. Super Minus na rota inferior. Vantagem numérica. Dragão daqui 1 minuto. O Steak vai demorar 1 minuto também pra nascer. É o momento que a Pain pode ir pra base. 1 minuto é uma eternidade, Tixinha. É uma eternidade. A Pain pode ganhar o jogo agora. Tem que aproveitar isso e lutar, Toboco. Vai, Mylon. Vamos lá, Mylon. Já falo de Meganar. Vamos focar esse time da equipe da Fast Wolf. Já vai focando agora essa togue. Ela é dizimada. O dano da Pain é imenso. A torcida francesa vai à loucura como todos nós aqui. Enquanto isso, primeiro ator... Aliás, ator do Nexus... Perdão. Ator do Inibidor da rota do meio. Pode ser o próximo foco da Pain. E vai voltar o Inibidor da rota do meio para o time da Pain. O Kami tem ultimate já. O BRTT ainda tem seu ultimate também. Olha isso. Super Minus chegando na base. Olha a quantidade. Sim. 26 segundos ainda para o Stake nascer. Muita coisa. O time da Flash Ops fica numa situação um pouco ruim. Vai para cima deles, Pain. Vai para cima deles. Isso aí, Tichinha. Esse é o corte do Samus que fazer. Enquanto isso, olha só o Kami. Super Mega Miss. O Kami já passou. O Kami já tem ultimate. Karsa vai para cima. O Jutty com pouquíssima vida. Karsa tem uma onda Sonic em cima dele. Vai se repulsionando. O Mylon vai ter o Meganar. Talvez daqui uns 15 segundinhos. Enquanto isso, o Karsa tenta a jogada. 3 segundos. O Stake voltou. Mas ainda assim, tem Super Minus e as Toys do Nexus da Flash Ops. Não dá para saber a vida daquelas Toys. Volta o Yasuo. Volta agora. Nossa. Vai Super Minus. Vai Super Minus. Caiu a torre. Tem dragão. É o quinto bônus para o time da Flash Ops. Eles vão lutar. Todo mundo largou a base. É, mas o Maio está para virar Meganar. Isso é ótimo. Pode trazer a luta que tanto precisamos. Todo mundo com o teammate. O Back TT já tem a sua cemitarra mercurial. Enquanto isso, vai ganhando tempo. O Mylon de Meganar vai tomando aquele ar dramático. A gente vem tanto fã do NL. Vai se posicionando. Será que vai para cima deles? Vamos ver, Pain. O dragão. Fica para o Flash Ops. O Zappen tem que tomar cuidado. O T-Vail do Karsa junto com o Maple. Muito dançando com a sessão do Back TT. Já tem 100 de ar em cima dele. Agora acaba caindo para a Jinx. Os jogadores da Pain vão perdendo a 1. Double kill para o NL. E está ali. Triple kill para o NL. Vai para o quadra. E a Flash Ops vai vencer. É isso aí, Tobuco. A Flash Ops, depois de uma luta, vai conseguir a vitória no dragão. Eles conseguiram o bônus. O Como em cima do BRTT. A Pain deu o split. Ninguém ficou para defender o BRTT ali no split. E acabou que a Pain vai perder. Depois de 52 minutos, a Flash Ops abre a sua segunda vitória no Mundial 2020. É isso que acontece, meus caros. A Pain jogou bem. Enrolou o jogo para essa composição. Mas acabou aqui a Flash Ops também respeitando. Lógico, o time que venceu foi a Flash Ops. Conseguiu ser a melhor. E acabou vencendo a partida. É a sua segunda vitória no campeonato. A Pain fica agora 1-3. Realmente não é o resultado que a gente esperava. É um jogo dramático. As duas equipes jogaram tudo que tinham até o final. Mas esse quinto dragão contou muito. Esse momento de disputa do último buff. Realmente acho que a Pain teve seus momentos. Não conseguiu aproveitar aquele momento do Barão com o Inibidor na rota inferior. De qualquer jeito, jogou muito bem. Está conseguindo representar bem a nossa região. Jogou muito firme em cima desse time da Flash Ops. Está jogando igual gente grande. E aí agora a Flash Ops vai para a torcida. Agradece pelo carinho, pela atenção. Mas realmente acho que aquela chamada do Barão, Barra Inibidor. Ali faltou uma tomada de decisão mais adequada. Eu acho que foi ali que a Pain deixou o jogo escapar um pouco. A gente agora vai para os melhores momentos da partida. Jogo longo, quase uma hora. E a Pain infelizmente perde a partida. Flash Ops então, como a gente já falou, fica 2-2 no grupo e a Pain 1-3. Mas não é hora de desanimar. Não é hora de abaixar a cabeça. O próximo jogo é da Pain contra a Clutaggers. É um jogo muito mais difícil. Mas precisamos dessa vitória. A gente poder ainda ficar vivo nessa fase de grupo. E perder da Flash Ops agora significa que dificultou. Só isso. Mas é um time que venceu da Clutaggers. É um time forte também. Então tem que tentar jogar tudo o que tem para cima da Clutaggers. Esse jogo ficou muito definido em cima dessa Lulu do Stake. Eles conseguiram jogar muito bem. A partir desse momento do jogo, dos 25, 30 minutos. Jogaram tudo em volta do NL. Essa luta, a Flash Ops já identificando o que eles tinham que fazer. Focar o Mylon, matar o Mylon antes dele conseguir chegar no NL. Antes dele conseguir chegar na Jins, conseguir fazer a diferença na luta. E foi esse o momento que a Flash Ops cresceu no jogo. Que eles criaram mais oportunidades. Que eles buscaram crescer na partida. Já essa luta, uma decisão errada deles. Eles se colocaram numa necessidade grande de lutar. Porque a Fem tomou uma decisão fantástica nesse momento. Esse é o ponto frágil da Lulu na rota solo. Da Lulu ser a top laner. Ela que tem o teleportar. Ninguém mais podia parar o split punch do Mylon. Ninguém poderia segurar o Mylon. Apenas a Lulu. E esse momento de disputar o Barão. Não conseguiram levar no golpear. Teve o ultimate do Kami também. Que ficou para tentar levar o Barão. Não conseguiram. Eu acho que ficou muita coisa definida na sorte. Roubo de Dragão. Roubo de Barão. E está certo. Por várias vezes o Karsa ganhou. Então não quer dizer que foi sorte. Mas a PIN podia ter investido mais. Para não deixar unicamente nesse golpear. Unicamente nesse momento de golpear. Contra-golpear. Uma luta importante para o time da PEN. Consegue segurar o jogo. Consegue ficar viva na partida. Ainda aproveitando bem os momentos do split punch. Vão conseguir ainda ter aquele respiro. Voltar no jogo. O jogo ainda fica muito em aberto. O jogo mais disputado. Desse campeonato mundial até então. Uma bela ultimate do Kami. Para conseguir num alcance muito longo. Encaixar o controle de grupo no NL. O Stake tenta. Em seguida o Stake vem nos teleportar. Não consegue levar o Nexus. Ele morre. E mesmo sem a Lulu. A PEN não consegue criar a oportunidade. Não consegue criar a luta. De ganhar esse jogo. Olha como a Flash Overs começa a dar o dinheiro. Começa a correr. Mordinha, Flammejante, atrapalha muito. Tornar os viados para trás. E a PEN não consegue criar o momento deles. Não conseguem encontrar a decisão correta. Que era esse dragão. Eles precisavam realizar esse dragão. Não podia deixar o espaço para a Flash Overs. Talvez chegar antes. Investir na visão. Armar uma armadilha para o time da Flash Overs. Talvez se consegue encaixar o ultimate do Mylon. Num bom alvo. O ultimate do Kami. Acabaram que nesse momento é muito difícil tomar esse tipo de decisão. É muito difícil você, durante o calor da partida, saber qual é a melhor decisão. Claro que depois que dá errado é fácil olhar. É fácil definir. Mas em todo caso eu achei que a PEN jogou muito bem. Mostraram o ritmo de jogo deles. Mostraram menos erros até do que no domingo. Do que na semana passada. Conseguiram ótimo controle de visão. Ótima movimentação pelo mapa. Acho que decisões corretas que foram que trouxeram a PEN à frente nesse jogo. E agora jogar contra o Tigers. Exatamente. Quanto ao equipe coreano. Muito obrigado por receber os funcionários. Obrigado meu caro amigo Tchê pelos comentários. A gente vai agora ao vivo para Paris. Com o Mylon e o Dócio. Com vocês.